A operação da Polícia Civil foi realizada em toda a capital com o intuito de desarticular células criminosas pertencentes ao tráfico de drogas. As diligências foram realizadas no combate ao microtráfico. Além desse impacto direto no microtráfico, indiretamente também buscamos cessar delitos com foco patrimonial, porque, via de regra, usuários também que praticam furtos e roubos fazem a mercancia da droga por objetos e produtos de crime. Além disso, a operação tem um caráter probatório que visa angariar elementos informativos que nos possibilitarão detalhar redes criminosas, chegando aí do microtráfico, que é a base, para o macrotráfico, que é o fornecedor, o gerente e etc. A operação da DENARC contou com o apoio de demais forças de segurança, como Polícia Militar, Polícia Penal e Guarda Metropolitana de Palmas. Sem contar o apoio do helicóptero do CIOPA-E e de cães farejadores do grupo de operações com cães. Cinco pessoas foram presas e diversos produtos apreendidos, como aparelhos eletrônicos, dinheiro, balança de precisão, crack, cocaína e maconha pronta para venda e distribuição. Até o momento, temos cinco presos que estão sendo lavrados em diversos pontos aqui da capital. A operação ainda está em andamento e mais de 40 celulares foram apreendidos e serão analisados pelos nossos operadores aqui especializados. A partir da ação realizada hoje, a polícia pretende desencadear outras operações com o mesmo foco no combate ao tráfico de drogas. O delegado fala o que acontece a partir de agora com os envolvidos e os materiais apreendidos. Os que foram presos serão encaminhados à casa de prisão provisória e responderão por tráfico na justiça. O material apreendido será colacionado ao inquérito policial e será analisado pelos nossos operadores e darão andamento a mais investigações. A orientação da polícia é evitar comprar produtos oriundos de furtos e roubos. Assim como na operação desencadeada hoje, com a ajuda da população, o delegado explica a importância de denúncias contra esses tipos de crimes. Sua denúncia será guardada em anonimato e nos possibilitará cessar esse mal social que aflinge a comunidade local. Com certeza, as bocas de fumo atraem criminosos que aflingem a população local e deixem a população acuada. Confiem na LENAR que nós vamos sanar esse problema para vocês.